Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouquinho aqui do apartamento que eu fiquei na Espanha Fantástico, ele fica bem perto ali da orla marítima É um apartamento de dois quartos, acabei usando um quarto só pra deixar a mala, minhas coisas lá E também ali o quarto da cama de casal e uma sala de estar e a cozinha bem equipada Eu não fiz a filmagem, mas eu vou mostrar em fotos pra vocês aí do apartamento E vou deixar o link também aqui do AirBnB da Suzana, que foi a senhora que me alugou o apartamento Uma pessoa fantástica, ela foi assim muito prestativa comigo Tudo que eu precisei ali, eu mandava o WhatsApp pra ela, ela me retornava rapidamente Tentou assim fazer o máximo possível pra minha estadia ser muito confortável e tranquila Então realmente eu vou indicar a Suzana, porque realmente esse AirBnB que eu fui Compensa se vocês forem pra lá, pra Espanha, aguarda, pra visitar, pra conhecer lá Compensa ficar lá hospedado com a Suzana, porque ela é uma super anfitriã Então eu recomendo sim que você se hospede com ela Então eu vou mostrar as fotos pra vocês ali do quarto de hóspedes Ele tem duas camas que são embutidas, como vocês podem ver aqui na foto São duas camas embutidas e também tem o guarda-roupa Só que você dentro do guarda-roupa sempre tem ali um edredom pra cada cama E também lençóis pra que você possa trocar ali na sua estadia Depois no quarto de casal também tem o guarda-roupa Que você tem ali o cabide, tudo pra você guardar suas roupas e deixar em ordem A cama de casal que é bem confortável Tem o aquecimento também, só que o aquecimento se você for usar ele é pago à parte Porque você acaba despendendo mais energia, gastando mais energia do apartamento Porque é tudo elétrico, então ela cobra à parte se você for ligar o aquecedor Tem aquecimento central em toda casa, em todo o apartamento, mas ele é cobrado à parte A cozinha, esse xodó que vocês estão vendo aqui Tem aí o forno elétrico, eu usei o forno elétrico pra fazer esquentar umas coisinhas lá O micro-ondas também Gente, de um requinte a decoração do apartamento, assim, fantástico É um apartamento que foi renovado há pouco tempo, então tá tudo novinho Nossa, foi muito agradável estar realmente me hospedando nesse apartamento Aí tem o sofá na sala de estar, com a mesinha pra você almoçar Tem a TV com canais locais que você pode aí se aprofundar na língua espanhola ali também Eu assistia bastante jornal pra me inteirar de como que era a política ali da Espanha E também pra tentar aprender algumas palavras novas ali na Espanha também Depois tem a entrada ali com bastante armário também Se você quiser ficar numa estadia mais longa como eu fiquei Até pra que você possa dispor ali as suas coisas Daí tem esse balcão aqui que é a pia, o fogão com exaustor, tudo E abaixo do balcão, então você encontra ali o paneleiro Ali tem também talheres, né, tudo aqui abaixo do balcão E também tem uma lixeirinha aqui abaixo Então, gente, é um apartamento completo Tem tudo, tudo, tudo que você precisa pra uma casa Então, assim, você sai da tua casa, você vai pra lá É como se você tivesse mudado de casa Porque tem tudo que você precisa no apartamento Prato, talheres, copos, canecas, xícaras Taça pro meu vinho que eu gosto de tomar Abridor de vinho também tem lá Então, tudo, tudo, tudo que você precisa tem É um apartamento, assim, muito bem cuidado, muito limpinho Olha, gente, foi uma estadia fantástica que eu fiquei lá Só tenho a agradecer a Suzana Tenho que agradecer a Vitória também Que ela é cunhada da Suzana Ela ajuda a Suzana também nas hospedagens ali Então, ela que vai recepcionar Ela que foi me buscar, inclusive, na outra cidade Quando eu cheguei ali em Portugal Naquela cidade de Cerveira, não é Vila Nova Vila Nova de Cerveira Ela que foi me pegar lá em Vila Nova de Cerveira Me levou pra guarda Então, tudo que eu precisei A Vitória que me ajudou e me deu ali uma assistência Então, eu sou muito grata tanto a ela Nossa, pessoas fantásticas, gente Não tem nem o que falar Nossa, eu fui recebida, assim, com carinho Com uma presteza Que realmente não tem como não indicar ali O apartamento da Suzana pra vocês se hospedarem Então, o link vai estar aqui abaixo E também vai ter o link aqui abaixo Se você não é ainda cadastrado, né, BNB Fica o link aqui do cadastro Pra que você possa, então, se cadastrar Nesse link, você recebe aí Acho que é 130 reais ali de desconto Na sua primeira viagem Que você vai fazer ali Acima de 250 reais Então, através do link do meu cadastro Do meu convite Você tem, então, esse desconto Já na sua primeira viagem E também vou deixar o link Do apartamento da Suzana Pra que você possa entrar direto no apartamento Vou deixar o link também Do perfil da Suzana no AirBnB Que você pode entrar em contato com ela Se você precisar E já fazer, então, a sua reserva Ela fala em galego Mas a gente se comunicou muito bem Eu falava em português Ela respondia em galego Mas nós nos comunicamos muito bem Nunca teve, assim, problema nenhum De falta de entendimento Entre nós duas ali Então, mesmo que você não fale também espanhol E que você queira ficar hospedado lá Vá, porque a Suzana vai te receber Com certeza Com o mesmo carinho que eu fui recebida Então, eu paguei Como vocês viram no outro vídeo Eu paguei 380 euros Com tudo incluso Fora o aquecimento Que você paga a parte Se você for utilizar Eu não utilizei Não vi necessidade Apesar de ter feito dias bem frios Mas dentro do apartamento Estava tranquilo Então, não precisei pagar o aquecimento Seria mais 80 euros Ali se eu fosse ligar o aquecimento Então, eu paguei só os 380 Mesmo ali com tudo incluído Já luz e internet Eu achei super barato Mas, como eu disse Também é uma época de baixa temporada Então, ela acabou fazendo um desconto Ali pra mim E cobrando o preço Do apartamento menor Que é o de um quarto só Ela acabou me dando esse outro Aí pelo mesmo preço Bom, então o vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Da minha dica do AirBnB Que eu trouxe aqui pra vocês Num outro vídeo Eu vou falar só sobre Como que eu escolho os apartamentos Porque eu tive uma pessoa Que questionou comigo O medo de alugar um apartamento E de não ser um bom apartamento De ser um apartamento perigoso Se não tinha perigo Alugar pelo AirBnB Que houve histórias Diz histórias daquilo Então eu vou fazer um outro vídeo Só falando sobre isso Pra falar como é que eu faço As minhas escolhas aqui no AirBnB Bom, se você gostou do vídeo Não esquece então De deixar aquele like aqui pra mim Se inscrever Se você não é inscrito ainda E também se você quiser Participar lá do grupo No Facebook O link também está aqui abaixo Na descrição do vídeo Eu te espero lá Porque lá nós temos aí Contato diário E o Instagram Que eu acabo postando fotos Aí no dia a dia Antes mesmo de estar editando os vídeos Eu acabo postando fotos Dos locais que eu estou Me segue lá no Instagram O nome também é o mesmo do canal Malu Mulher em Portugal Você me encontra lá E já vai começar a seguir lá A Malu também Aqui pelo Instagram Gente, eu deixo um grande abraço pra vocês E espero vocês aí no próximo vídeo Tchau Tchau